Fica ligado, Música Livre Especial Dia das Crianças está começando! Oh yeah! Música de introdução É um programa totalmente especial feito para todas as crianças, afinal amanhã dia 12 é Dia das Crianças, então hoje já estamos comemorando e para começar com música boa e com altas energias de um grande amigo meu, eu vou convidar um outro amigo meu para fazer a apresentação desse amigo meu que está aqui do meu lado, vou chamar ele, mete os magos, por favor, apresenta o meu convidado aí! Aí galera, preparem o coração, vocês terão fortes emoções agora com Kelvin Porfírio Alves, tocando seu violão mágico! Um abraço Mestre dos Magos! É isso aí, valeu Mestre dos Magos! To aqui com meu querido, além de amigo, gigante, gigante, pequeno de coração, mas gigante, pequeno de tamanho, mas gigante de coração, até atropelei aqui, Kelvin Porfírio Alves! Vocês não riam de mim aí do outro lado, é que eu to ouvindo vocês, hein? Então, tá vendo que eles estão rindo do que eu falei? Então agora, para deixar essa energia, essa energia mágica e verdadeira, o Kelvin vai cantar o Trim das Sete para a gente, é isso aí? Sim! Podemos fazer? Pode! Podemos fazer? Ai, ai, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Ai, ai, o trem Vem trazendo de longe Assim, usando o velho Ai, já vem fomegando, apitando e chamando os que sobem do trem Ai, é o trem, não precisa de passagem nem mesmo de bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação É o treinta e sete horas, é o último do sertão Ai, olha o céu, que é o meu mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, ai que céu, é o céu carregado, rajado, os cuspeitos no ar Vê, é o sinal, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Ai, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons Ai, ai o mal Vê de braços e abraços com o meio de româncias atrás Meu querido Kelvin, prazer te receber aqui Ele está toda semana comigo lá em casa fazendo aula, meu aluno de violão Altamente dedicado, altamente sério E o mais poder de tudo é que ele tem apenas sete anos Ele já está fazendo isso tocando e cantando Deixa eu explicar como funcionou esse negócio de ele resolver cantar Ele chegou lá um dia, eu passei uma música do Raul Depois ele falou que o vô dele tinha o CD do Raul E foi pedindo pra mim passar uma e outra do Raul pra ele E umas duas aulas depois que isso aconteceu Ele chegou lá tocando e cantando dessa maneira que vocês viram agora Mágica, maravilhosa E é isso aí, meu querido Kelvin Um prazer te receber aqui Com certeza todo mundo de casa também está emocionado e feliz em te ver aqui E... queres mandar uns abraços aí? Sim, eu queria mandar um abraço pra minha avó e pro meu vô Como é o nome dele? Minha avó é Rosemary, do meu avô Helio É isso aí, ó Viu, ó O CD do vovô ajudou na educação musical dele Muito bom, por sinal, ouvindo Raul Seixas, né? Kelvin, vamos tocar mais alguma coisa pra gente? Sim Vamos? Vira a paginazinha aí Ele organizou a página dele, ele escolheu o repertório Se eu quero cantar essa, eu quero cantar aquela Então, mostra a tua arte pra gente aí Canta mais uma, por favor Uma menina me ensinei quase tudo o que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como rei Ela fazia muitos planos, não só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas se não está que eu sou O mesmo que eu quis me ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E foi ser só agarrado a mim também Eu me agarrado a ela Porque eu não tinha mais ninguém Eu tinha ido cedo, 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 cedo Eu tinha ido cedo, 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 cedo Sei que ela terminou O que eu nem comecei O que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse que tem medo é você Falamos o que não devia Falamos o que não devia Nunca foi dito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Outro dia a gente vê Eu tinha ido cedo, 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 cedo Eu tinha ido cedo Totalmente sem palavras O Mestre Osmar nos ficou mudo Aqui diante desse gigante, desse gigante Kelvin Se com sete anos ele está aqui agora na TV Fazendo isso dessa maneira Se a gente somar daqui a dez anos Ele vai estar destruindo e dominando o mundo Kelvin dominando o mundo no sentido musical Total Kelvin, tu gosta bastante de dinossauros Tu entende bastante de dinossauros Sim Conta um pouco para a gente sobre os dinossauros Sei que tu andou lendo alguns livros Tu sabe os nomes deles, o que eles comem Eu sei de alguns dinossauros Então fala o nome de alguns para a gente E fala o que eles comem Eu não sei no guinato O primeiro dinossauro que eu li no livro É? O sinoginato ele é tipo uma onça E misturado meio com cachorro É mesmo? E ele se alimentava do que? De carnívoro Ele é carnívoro E tem mais alguns assim que tu achou interessante? Conta para a gente É como... Ai, deixa eu ver Um selidossauro Selidossauro, que nome legal E ele se alimentava do que? Uns arbustos baixos e sanambaia É? E tu já terminou de ler todo o livro? Não, não tenho de ler E de todos esses dinossauros que tu lês Tem mais algum que tu acha legal? Tem, o criolofossauro E o que ele come? O mesmo que o sinoginato Ah, tá certo Ô mestre É a mesma coisa que o outro come, cara Desculpa, eu não sabia, cara Não entendo muito de dinossauro Então vamos cantar mais uma musiquinha Para fechar esse bloco, então? É Vamos cantar La Bela Luna do Paralamats Por mais que eu disse Que a sinta que eu falo Tem sempre alguma coisa por dizer Por mais que eu rindo De volta a gente porna De sol, vem e a lua Me enlouquecer A noite passada Você veio me ver A noite passada Eu sonhei com você A lua de cor Na sua estampada Permita que eu possa adormecer Quem sabe de novo Nessa madrugada Ela resolva aparecer Kelvin, vamos chamar junto comigo o intervalo? Tu sabe o que falar, né? Olha pra aquela câmera e fala, então Fica ligado Música livre está no ar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri